Fala jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest, aqui é Xavier trazendo para vocês mais um vídeo de Hearthstone, vamos continuar aqui no modo aventura, praticando o normal, enfrentar agora quem com o sacerdote, o Paladino já foi, foi aquele sofrimento, vamos contra o mago, a gente não foi contra o mago. A minha mania de falar no Lodin não acaba, é foda, curador escama negra, vai para o saco, escudeiro sendin, deixa ou não deixa? Vou deixar, as aloias, certeza, é claro, e a punição sagrada é bom ter, magia de remoção, revisão da mente, vamos para o turno 1. Não precisa eliminar esse Morlock agora, dinheiro novato, mais ou menos, não vou falar essas coisas não, mas foi bom. Vai servir para matar esse Morlock, pelo menos. Espero que você goste da minha canção. Aí, Yeti, agora sim. Pronto para cavallgar. Eu achei que ia matar o Morlock, né? Chegou um alvo maior. Eita porra. Pior que esse aqui eu tenho que tirar. 4 de vida, eles têm 4 de dano na mesa. Eu não queria jogar esse aqui sem poder bufá-la, porque ela vai morrer rápido. Olha o seguinte, vou jogar o Azaluz, será? É, jogo o Azaluz, depois o Yeti. É, bora, vamos ver. O que vai dar? Opa, equipe Toridal, a Fúria das Estrelas? Beleza, ocorre eventos. Essa eu nunca utilizei. Sinceramente, não sei como é que essa arma funciona. Bora lá, Yeti. É a Play. Toridal. Realmente não me lembro. Eu espero que você goste da minha invenção. Caramba, ela está me destruindo, cara. Está mantendo o controle do campo. É o seguinte. Elimino esta. Bato nesta. Posso curar. E comprar uma carta. Deixar ela viva ainda. Foi até bom ter vindo na face. E eu mantenho minha carta viva. Nossa, estou precisando muito deixar esses provocar na arena agora. Preciso eliminar essa. Preciso, porque eu preciso jogar o Sandin. E curar o Yeti. Jesus, cara. Só está vindo pedrada. Será que eu equipo essa aqui agora, mano? Só está osso, hein? É, ele vai ter que usar o Ogro no escudo. Então, por um turno eu estou meio safe. Deixar essa aqui é boa para causar um daninho extra. Mas eu posso precisar do Ogro também. Eu vou jogar o Ogro. E vou curar o Yeti. Porque no próximo turno, se eu precisar eliminar o Ogro com outro Ogro, o Ogro sobrevive ainda. Jesus, cara. Só falta até outra bola de fogo. Nossa. Nunca cruzei tantos dedos, mano. Se viesse tudo na face, já era. Caralho. Essa está osso, hein? Na verdade, eu nem deveria ter curado o Yeti, né? Porque eu posso sacrificar o Yeti agora. Não pensei nisso. Eu tenho que jogar o Sandin. E eu tenho que me curar, mano. Porque é uma bola de fogo. Nossa, mas é foda. Querendo ou não, a bola de fogo me arrebenta. Mas o Sandin eu tenho que jogar. Não tem história. A maior prevenção que eu tenho. Se eu me curar nesse turno, eu vou ficar com 5 de vida. E a bola de fogo ainda me arrebenta. Porque ela causa 6 de dano. Então, eu vou jogar o Yeti. Olha essa carta aqui. Eu gosto dessa carta, hein? Quero deixar ela. Não, mas bora colocar o Yeti, que é mais garantia. Mais ataque. Eu preciso de dano direcionado. Foi nesse momento que ele sabia. Meu Deus, cara. Que mal é essa, filha da puta? A desgramada me sai com uma lâmina das sombras, mano. Ai, ai, ai. Bora pra revanche, né? Foi você que pediu. A luz trará a vitória. Que arrombada do caralho, mano. Eu devia ter me curado no turno passado. Que burrice. Não contei com essa. Não fazia nem ideia que ela tinha isso na mão. Agora já foi, né? Bora manter o Yeti ou asa-luz. Nossa, se eu tivesse me curado, eu tinha mantido mais no turno. Se eu não tivesse me curado, cara, ela ia mandar uma bola de fogo. É porque esse negócio só acontece quando você tá streamando. Até parece que eu tô streamando, né? Tô gravando pro YouTube. Mas só acontece quando tá gravando vídeo, cara. Essas merda aí. É o Karma. E eu nem testei o meu demolidor. Esse aqui eu já vou mandar pro pau mesmo, cara. Quero nem saber. Quero ver se eu consigo manter a Clériga viva aí. Aí vem outro pior ainda. Sempre que seu oponente lança um feitiço, ganha minha cópia do feitiço e conceda uma moeda a ele. Essa carta é uma faca de dois gumes, hein? Eu jogo a Yeti. E eu vou continuar atacando. Eu vou continuar atacando. Ele não vai conseguir tirar o Yeti. Controlo ou não? Vou vou na face. Ele não tem tanta... Não, mas vai que ele tem uma Clériga também? Aí ele vai e bate em alguma outra carta mais importante. Bate no Yeti, consegue tacar uma magia, sei lá o que. Bora eliminar. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Essa porra aí. Eu falei lâmina das sombras, né? Lâmina soturna. Quase é a mesma bosta. É, vou jogar o Yogro. Não, não, não. Eu deveria ter jogado o Príncipe Mercador. Esqueci, hein? Mal. My bad. Vou eliminar essa vaca. Eu vou na face. Vou eliminar essa vaca. Manter o controle ainda. Queria muito ter curado. Ela vai usar o poder heróico agora. Não, não usou. Tem alguém ferido? Vamos ver ela. Tem que tirar duas pedreiras agora. Decidi jogar ela do que o Príncipe. Prefiri jogar o Ogro. Que Ogro, cara. Joguei a Clériga. Prefiri jogar a Clériga. Bagunça, zoei tudo. Do que o Galewix. Porque achei que ia ser pesado para ele tirar dois monstros do campo ao mesmo tempo. Essa carta aqui é para arrebentar essa tartaruga mesmo. Tem vida para caralho. Joga o Galewix agora? Joga, né? 6 com 5, 11. Já passou também. Só para vocês escutarem a fala porque não vai dar tempo de ela usar magia. Toma sua vadia. Quando o jogo não te ajuda você se lasca. Palavra sobre a morte. Muito boa. Tem pelo menos uma. Bora voltar lá para a minha coleção para organizar o deck. Nossa, é muito difícil montar um deck de sacerdote, cara. É muita magia boa para colocar no deck. Eu vou ter que tirar uma punição sagrada, será? Não, vou tirar a visão da... Não. Aí vocês vão ficar putos que vocês nunca viram essa carta aqui em uso. Não, vocês viram, né? Eu usei uma vez. Mas não dá, cara. Tudo que eu tiro é bom. Não, foi o seguinte. Vou tirar uma nova sagrada e vou colocar uma dela. Porque um AOE já dá aquela segurada. Tem que usar dois AOE. Tipo assim, geralmente contra o Barad, Morlock, essas coisas. Achei que tinha colocado no modo de jogar. É, sacerdote está no level 8. Falta pouco, hein? Bora lá, gente. Bora enfrentar a Druida? Não, a Druida já foi? Não, na revanche eu acho que não, hein? Não, revanche não. Estou querendo dizer outra coisa. É, bora, Druida. É porque Druida, se eu me lembro bem, eu joguei contra ele quando estava com o Mago ainda. Acho que comecei a usar sacerdote contra o Paladino. Mas, whatever, né? Nem lembro mais. Vamos lá. Custo um, custo dois, custo um. Tá bom. Bom pra começo. As vezes é bom você não arriscar eliminar essas cartas de custo baixo pra ter uma custo um, custo dois, custo quatro, custo três. As vezes você elimina uma carta de custo baixo e depois vem um ogro aí, custo seis, que você vai ficar com ele na mão até mofar. Vamos ver aqui. Joga a Clériga. Tem duas mesmo. É bom que depois eu posso combar aqui o Vodô, se precisar curar ela e tal. Por enquanto, não. Jogo duas? É meio que sacana, mas... Bora jogar as duas. Mantendo a pressão. Não vou poder usar o efeito da cura, mas... Vamos ver onde que ele vem. Ah, se ele tivesse vindo aqui. Nossa, eu devia ter jogado só uma. Ele ia... Não ia ter opção. Aí eu iria comprar a Carda. Ô, Carda. Puta que pariu, hein. Iria comprar a Carta, que eu tô precisando muito. Tô só com magia na mão dessa vez. Aí, passei um turno em branco. Isso aí já é um mau sinal. Boa, meu jovem. Tô precisando curar uma carta. E aí? Faz ou não? Eu não tô lembrado das cartas que tem 3 de ataque do droida. Será que ele tem aquele urso com provocar? Eu vou me ferrar. Olha o seguinte. Aí a gente vai dar uma curada nessa. Opa, só o ouro. Concede mais 2 de vida pra essa. Comprar mais uma. Aí, boa. Foi bom, foi bom. Comprar umas cartas boas. Poderia ter jogado o Asa Luz, mas eu creio que essa foi a melhor play. Agora eu jogo o Gurubacho, né? Porque dá uma pressão bacana na arena. Poderia jogar a Escama Negra pra curar aqui e ganhar mais 2 cartas? Poderia, mas eu acho que o Gurubacho agora vem de bom tamanho. Vem de bom tamanho. E agora? Se eu bater com o Gurubacho, vai faltar 4. Aqui dá 2. Aqui dá mais... Mas eu preciso de 6. Ah, tá certo. É isso mesmo, né? É a play. Nossa, agora eu vou encher a mão de carta. 4 cartas, né? 2 porque eu curei essa e 2 porque eu curei essa. Eu tenho 2 clérigas, então é efeito duplicado. 4, certo. Show de bola. É assim que o sacerdote funciona a todo vapor. Quando dá tudo certo. Caralho. Caralho. Eu tô com medo de queimar a carta agora. 3, 6, 7, 8, 9. Se eu curar, ele vai ficar com 11. Eu tenho que jogar alguma antes. Não, pera aí. Eu vou jogar um monte, na verdade. Pra liberar essa mão. Vem o Mel Gaines. Seu herói fica imune. Bom demais, cara. Que carta roubada. Ah, perdi a palavra de poder escudo. Caralho. Mão tá cheia demais. Esqueci de contar com a carta do saque. Bom, tenho que eliminar esse provocar aqui. Não tenho muitas magias úteis, então. Vai no sacrifício. Vou jogar o Mel Gaines. Ah, esqueci. É custo 9. Eu não contei direito. Agora vocês têm o direito de me xingar aí. Ah, tenho que jogar essa. Nesse turno eu não vou curar o Grobache. Só buffar e já era. No próximo eu jogo o Mel Gaines só pra gente ver a animação. Ah, tá de sacanagem que o cara se curou, mano. 22. 20. 9 meses eu tenho 9 com 6, 15. 17, 19. Tem 19 na mesa. Pior que eu falei que eu ia jogar o Mel Gaines. Mas eu queria tanto jogar o Campeão de Vento Brava. Mas deixa eu jogar só pra gente ver a animação. O Campeão dava o dano que precisava. Daí, Mone. Essa carta aí nunca mais. Quero nem saber. Essa porcaria aqui me lascou. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Essa carta aqui eu falei que é boa pra combar com a tartaruga. Qual que é o nome dela? Marca do Indomado. Porque aquela tartaruga, ela tem 2... 2, 6, né? 2 de ataque e 6 de vida. Aí, se você conseguir colocar esta carta naquela tartaruga, o cara vai tomar... Vai ficar 4, 8, né? O cara, pra remover e se provocar, mano, vai ter que fazer... Vai ter que se virar, mano. Porque é muita vida. Muita gente toma no brioco quando você consegue bufar a tartaruga com essa carta. Ah, aqui não tem... Tem choro nem vela. Vai qualquer uma. Tô apaixonado por essa carta asa-luz. Bora escolher outro aqui. Chamando o sacerdote Ladino. Bora contra o Ladino. É melhor abrir o olho. A luz trará a vitória. Ah, bocejão. Tô morrendo de sono já. 2 e meia da manhã. Inventa de gravar vídeo de madrugada. Hoje é madrugada de... De sábado, né? Ah... O que que eu ia falar? Eu já até esqueci. É, deixa eu tirar as cartas aqui primeiro. Tiro o Ogro. Custo alto. Campeão. Custo alto. Nova Sagrada eu acho que não vou precisar no começo. Ainda mais contra o Ladino. Deixa o Sandin. Ah, ia falar que tem alguns heróis assim que eu não recomendo muito se enfrentar no começo. Porque é mais difícil. Seria a Jaina, o mago. Paladino, Uther. E caçador também de vez em quando consegue te vencer. Ladino eu acho muito de boa. Warlock também no normal. Tranquilo demais. O bruxo. Sacerdote, o problema do Sacerdote é que muitas vezes a batalha é muito longa. Demora muito mais pra você conseguir os cards básicos. E bora aqui, né? Vou falando depois o resto. Mas lembre-se dessas três. Mago. Paladino. E qual a outra que eu falei? Esqueci. Que bosta, acabei de te falar. A mente tá uma merda. Já perdi meu mandigueiro. Nem eliminei o cara. Só tomei ré. Usa esse aqui ou me curo? Ah, vou usar. Não foi lá essas coisas não, mas tá bom. Pegado e engatilhado. Por que que eu não gosto dessa carta? Prefiro a Caçadora Dorsal. Ela é uma custo 4, ataque 2, vida 4. E ela evoca um dragão 2 barra 1, né? Então no total, se a gente somar ela com a invocação, a gente vai ter um 4 barra 5. Só que no turno 4, uma carta com 2 de ataque, já é um custo, tipo assim, meio arriscado. Porque ela não consegue eliminar uma carta muito forte. No turno 4 já chega pedreira. Chega yeti. 4 barra 5. Chega muita coisa forte. Aqui eu tenho que jogar o Sandin, né, mano? Pra me proteger. Eu acho que eu tô tomando muita pedrada. 2, 3, 4. 5 de dano eu acho que não tira não. Ele tiraria se tivesse uma punha lá, mas não tinha. Aí, bom. Vou comprar a carta. Bom demais. Caramba, ele tomou esse dano na face. Esse aí eu não ia chutar tão fácil. Pô, eu posso causar 2 de dano lá. Só que mesmo assim não vai adiantar. Posso matar ela e utilizar a nova, né? Na verdade eu tenho que utilizar a nova antes. Pra poder comprar a carta. O Buffa não vai adiantar de nada. Ele vai só morrer. Eu não tenho custo 2 pra jogar. Bora fazer isso. Eu vou curar. Comprar a carta. E vou bufá-lo. Esqueci que ele não ia morrer nesse caso. Tava contando com a morte do Sandin. É porque o Buff aumentou mais um de vida. É, mas agora ela vai sacrificar nele. Pior que não. Foi o pior do que eu planejado. Mas foi uma boa play. Foi uma boa play. Cara, não tem muito o que fazer aqui não, hein? Jogar essa eu acho meio bosta. Preferei bufar. Eu vou curá-la. Vamos ver o que vem mais. Continuar mantendo minha vantagem da mão. Nossa, ela tem muita carta pra acelerar o deck. Canção de Gnomo. Gnomo e Engenheira. Ah, joga essa aqui agora. Meteu uma pressão violenta. Prefiro ir na face. Sabe por quê? Eliminar ela aqui, o que ia ocasionar? Eu ia ficar só com um de vida e ela iria sacrificar a Engenheira Novata. Assim, agora ela já tem a obrigação de me eliminar. Porque senão ela vai se foder na próxima rodada. Então, ao invés de eu eliminar os oponentes e perder a oportunidade de ir na face, deixa ela tentar me eliminar. Agora é a hora dela manter o controle da arena. Não minha. Essa é uma das decisões mais difíceis de se fazer no ranqueado. Quando que é o momento de você abandonar aquele instinto de ser um deck controle? Ou seja, de você ficar limpando a arena o tempo todo. Limpando a mesa, o tabuleiro. Eu falo arena geralmente, mas tem o modo arena também. É bom vocês não confundirem. Então, tem a hora certa de você manter o controle do tabuleiro. E tem a hora de você deixar o cara eliminar suas criaturas. Isso é a escolha dele. Ah, aqui já foi. Letal já era. Bom, jovens, acho que a gente já chegou num tempo de vídeo bacana. Já deu pra quase terminar de evoluir o sacerdote. Tá no level 9 ainda. Falta mais algumas partidas. Mas nos próximos vídeos a gente já tá terminando aí. O sacerdote já começa com outra classe. Então, se cuidem. Valeu. E até mais. Fui.